Elton, como era sua vida antes de chegar ao Ministério Mudança de Vida? A minha vida era destruída, eu não tinha expectativa de nada, não tinha propósito, eu vivia cheio de vícios, uma vida totalmente sem alegria, só tristeza, depressão, vontade de se matar, vontade de morrer, mas a partir do momento que eu cheguei ao Ministério Mudança de Vida, tudo mudou na minha vida. Você me dizia, você tinha vários vícios, você tinha o sonho de se casar, mas nunca tinha concretizado, e recentemente esse sonho se cumpriu. O que mudou, além de tudo isso, a partir do momento que você chegou ao Elton? Eu, em 2013, cheguei aqui na igreja, Ministério Mudança de Vida, e tudo na minha vida tem mudado. Deus tem feito cada vez mais na minha vida, tem vivido os milagres, tenho muitos testemunhos para dar, mas esse agora, recente, foi o meu casamento, que Deus me fez esse grande presente, me deu uma família, me deu uma esposa, me deu um filho já com 12 anos, eu não imaginava que agora em 2019, Deus ia dar esse presente maravilhoso na minha vida, mas eu estou muito alegre, estou muito feliz, porque como o Bispo Maurílio falou, era para mim estar morto, eu não tinha como seguir mais na força do braço, mas um dia que eu coloquei a minha vida na mão de Deus, o dia que eu encontrei o Ministério Mudança de Vida, Deus tem me abençoado cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Elton, hoje liberto, casado, a empresa prosperando, tudo caminhando, dentro de tudo isso, o que o Ministério Mudança de Vida representa para você? Foi como eu falei, o Ministério Mudança de Vida representa para mim, se eu não fosse as portas do Ministério aberta, eu não estaria mais aqui, muitos amigos meus do passado já estão mortos, e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, ele me deu um casamento maravilhoso, ele me deu uma empresa maravilhosa, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, cada vez mais, mas eu tenho certeza que agora em 2020 vai ser muito mais do que eu vivi em 2019. Feliz, Elton? Feliz. Abençoado? Abençoado. Abençoado.